Aqui a gente segue preparando, tem um carreteiro que tá sendo preparado também. Sandro, dá uma olhada naquele carreteiro, Tiã. Tá sensacional aquele carreteiro, hein? Sensacional, bonito mesmo. Eu tô aqui, ó, do lado, ó, Samuel. Só esperando ficar pronto. E aí, como é que tá? O que que tem nesse carreteiro aí? Esse aí é um carreteiro de cordeiro, né? Da Carneiro Sul. Ô, que delícia! Arroz, tem algum tempero especial? Cebola, alho e tomate. Não tem muito a inventar, né? Simples e gostoso, hein, Samuca? Eu tô aqui, ó, com água na boca. Vamos ver, eu não comi ainda, né? Não sei. Bom, mas parece que tá muito bom. Parece que tá muito bom. E a galera aqui é muito expert no assunto, então com certeza vai tá muito bom. É verdade, com certeza. Olha quem tá comigo aqui, ó. A Tânia, a secretária de comunicação aqui do estado. Obrigado pela parceria. Quero saber se tá gostando desse visual todo, dessas parcerias todas que nós temos aqui, Tânia. Mas Samuca, como não gostar, né? Tu olha pra esse cenário aqui maravilhoso. Aí tu olha aqui, ali onde tava a Jéssica, né? Esse carreteiro, esse churrasco que vai estar com certeza aí espetacular, né? Nesse ambiente com amigos, com a direção, com o grupo todo. Eu que agradeço imensamente o convite. É isso, a gente que agradece ter essa parceria fundamental, importante, porque a gente também divulga a nossa cultura, né? Divulga o que tem de melhor aqui no Rio Grande do Sul. Estamos fazendo essa festa aqui na capital do churrasco, que é Porto Alegre. Porto Alegre também é a nossa parceira, né? Então, tá um espetáculo, uma beleza. Muito bom ter vocês como amigos, como parceiros nossos. E tu vai ficar aqui pra comer também? Sim, eu vou ficar. E não tinha como não ser parceiro, né? O governo não ser parceiro de uma iniciativa dessas. O paleta que a gente vai mostrar, os assadores aí do nosso estado, né? Gente que assa e assa demais. Obrigado, Tânia. Obrigadão. Vamos ver, vamos ver isso. Hoje vamos ter uma amostra aí desses assadores, né? Mas são bons, eu tenho certeza que sim, porque eu já provei a carne que eles assaram, né? Fazem, fazem muito bem feito. A carne é boa, a carne é de qualidade. Então, dá uma olhada só, gente. Dá uma olhada, minha gente, que coisa linda que a gente tem por aqui. Maravilha. Todo mundo presente, cheio de amigos. Essa é a festa. Mês de setembro tá chegando, né? O acampamento Farroupilha já tá bombando lá no Parque Harmonia. E a gente aqui no Galpão da Record também bombando, 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 cultuando as nossas tradições, Jéssica. Sabuca, olha só, tô de olho aqui nessa nossa mesa, que tá muito bonita, né? Com produtos diversos dos nossos parceiros. E tô vendo essas facas aqui, que coisa mais linda. SG Facas Artesanais, também parceiros do nosso programa, do nosso reality show, desafio do Paleta. Ô, Casalberto, que diferentou nessa faca aqui, hein? Essa faca é uma faca, o nome dessa faca é Zeus. Zeus? É Zeus. O Deus? É, mais ou menos isso, Jéssica. Ela já vem toda frisada pra te facilitar o corte da carne, tá? E ela tem um fio duradouro, garantia vitalícia. Isso aqui, em gramado, tu encontra nas lojas da SG Facas. É uma faca espetacular. Toda linha da SG é espetacular, né? Temos todos os tipos de faca. As facas que fazem mais sucesso da SG Facas são a de Damasco. Damasco? É, faca de Damasco. Inclusive, agora, na última Copa do Mundo, o churrasco de ouro que larga o salzinho atravessado. Ele chique, assim. Isso, chique aquele. Ele comprou uma faca desse jeito de Damasco, um ouro, rubi e diamante, pela bagatela de 76 mil reais. Uma faca custando 76 mil reais? Sim, sim. Essa faca que ele comprou tem rubi, ouro e diamante. É uma faca de Damasco, mas espetacular, né? Mas não se usa, né? É pra enfeite, assim, pra colecionador. Eu acho que nesse caso, não, né? Nesse caso, eu acho que ele vai deixar guardada, né? Imagina, uma faca de 76 mil reais vai usar a faca. Não dá, né, pessoal? Dá até pena, né? Gastou tanto, assim, numa faca. Mas é bonito, né? E tem muitos gaúchos que colecionam facas. Sim, sim. A linha de facas é muito grande, muito variada. Tem cutelo, tem garfo, tem espada, tem machado. Tudo que tu imaginar na cutelaria existe. E na SG Facas, toda essa linha, você encontra tudo e muito mais. Capa, perfume, cachaça da SG Facas também tem. Então fica a dica pra você, que é uma faca de excelência e qualidade SG Facas. Olha que lindo. Obrigada, Carlos Alberto. E lá no nosso desafio do Paleta, também teremos SG Facas. Então aguarde, porque eu não posso dar muito spoiler, né? Não posso falar muita coisa ainda, Samuca. Eu tô me segurando, sabe, né? Eu gosto de fofoca, mas eu não posso fofocar ainda. Se não a produção, a direção, meus chefes me matam se eu ficar divulgando. Então calma, Jéssica. Segura, segura a informação que a gente vai trazer todas as informações durante a semana. Vai ter novidades da Hora da Venenosa.